A história do Brasil contada em multimídia e focada na acessibilidade. Essa é a proposta do Museu do Ipiranga, em São Paulo, que reabre neste dia 7 de setembro, depois de quase uma década fechado. Agora, todos os objetos contam com descrição em braile, há intérpretes de Libras nas imagens exibidas nas telas e vídeos imersivos com objetos táteis. O museu acabou de passar por uma grande obra de restauração, que custou um total de 235 milhões de reais. E o resultado a gente vê agora. Vai lá no G1 que você encontra uma galeria de fotos e também descobre como pode visitar o local.